As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Bem-vindos à Voz de Montreal. Todas as semanas levamos até si o melhor da nossa comunidade. Neste programa, Montreal ganha vida e uma nova voz. Na Remax, vendemos mais imóveis do que qualquer outra imobiliária. Temos mais experiência, mais conhecimento. Mas não somos os melhores só porque vendemos mais propriedades. Somos os melhores porque somos mais do que agentes. Disponíveis para visitas. Temos mais contactos. E fazemos tudo para tornar a venda de um imóvel uma boa experiência. É por isso que cada vez mais clientes nos recomendam aos seus amigos. E fazemos tudo para a venda de um imóvel uma boa experiência. E fazemos tudo para a venda de um imóvel uma experiência. E fazemos tudo para a venda de um imóvel uma experiência. E fazemos tudo para a venda de uma experiência. E fazemos tudo para a venda de um imóvel uma experiência. E fazemos tudo para a venda de um imóvel uma experiência. e fazemos hoje. E fazemos muito mais impact, né? E fazemos muito maisシ verification. E fizemos muitoァ propose para a venda de um imóvel uma experiência. E fazemos aí... O Jornal A Voz de Portugal tem 60 anos de história, saindo a todas as semanas, nas terças-feiras. Venham nos ver no site www.avoz.ca ou ver a página do Jornal no Facebook. A continuação do nosso programa de A Voz de Montreal em colaboração com a FPTV, temos hoje o exímio guitarrista e acompanhante de fado, o nosso amigo Paulo Gomes. Fala-me um pouco de ti. Em primeiro lugar quero dizer bom dia a todos e agradecer o convite à A Voz de Montreal por estar aqui presente. É um grande agrado aqui da nossa parte. Portanto, eu falando assim um pouquinho de mim, eu cheguei aqui ao Canadá com 20 anos, em 1987. A minha carreira profissional foi sempre dedicada ao ramo automóvel. Como óbvio, sempre gostei da música. Foi uma pessoa sempre apaixonada pela música. Pois está claro, durante a minha carreira acompanhando os acordeonistas, horreiros folclores, essa coisa toda. Mais tarde tive um grande privilégio de encontrar um excelente músico, felizmente e graças a Deus, da nossa comunidade portuguesa, que é o meu colega Liberto Mendeiros. Eu durante 10 anos tive muitas aulas de outros músicos portugueses, inclusive um músico muito conhecido da nossa comunidade, que é o José João. Passou durante 10 anos a ensinar-me, portanto, música, à parte de outros músicos, como o Sr. Travasse, que já nos deixou, o Sr. Firmino, que já nos deixou. E a minha carreira, concretamente na música, portanto, mais tarde, como sabem, quando nós somos jovens, temos sempre aquela tendência do rock e essa coisa toda para ir fora. E mais tarde, com a idade e com os conhecimentos, eu tive, portanto, aquele grande privilégio de entrar em contato com o Liberto Mendeiros. Já há uns anos estamos a trabalhar juntos, portanto, também com a grande ajuda de uma grande voz da nossa comunidade portuguesa, a Marta Raposo, em que nós temos trabalhado muito, muito, muito forte. Temos feito grandes inventos, quer para a comunidade portuguesa, quer para a comunidade canadiense. Infelizmente, por um lado, felizmente, por outro, portanto, infelizmente, os eventos, presentemente, na comunidade portuguesa estão, assim, mesmo, mesmo, muito... à parte do Covid, portanto, deixando a parte do Covid, atirando essa parte, nós, felizmente, porque nós fomos apreciados e temos sido apreciados por outro tipo de culturas, os canadianos, franceses e outros que tinham outro tipo de culturas, aquela parte do, infelizmente, talvez, teria sido... podíamos ser mais... o Fado podia estar um bocadinho mais vivo na nossa comunidade. Mais desenvolvido na comunidade. Mais desenvolvido e mais vivo na nossa comunidade. Tarde é aquilo que nunca vem. Nós estamos aqui hoje, portanto, o fator número um é falar acerca disso. Como sabem, o Fado é uma das belas artes da nossa cultura portuguesa. Património nacional. Património não foi por nada que foi considerado como património mundial da comunidade e da humanidade. E é uma das grandes belas artes da nossa cultura portuguesa. E eu acho que se devia manter vivo esse tipo de cultura, esse tipo de arte. Pois é, é claro que nós, se todos trabalharmos em conjunto, a coisa tornaria-se mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E eu, como digo, portanto, o trabalho da nossa parte, quer da minha parte, quer aqui do meu colega, tem sido um trabalho dado há longos anos, provavelmente nove anos, que nós conhecemos e começámos a trabalhar junto, tem sido uma correria, mas com gosto, com vontade. Falando assim de casos que vocês tenham em conjunto, vários saraus... Nós tivemos um evento, embora fosse curto, mas foi muito interessante, portanto, no Parlamento da Otava. Portanto, eu penso que nós fomos os únicos portugueses na história de Portugal e do Canadá em que levámos o Fado ao Parlamento. Portanto, nós levámos o Fado ao Parlamento com a Marta Raposo. No dia de Portugal, nós tivemos a cidade de Otava. Depois, em seguida, fizemos um evento para os diplomatas, penso se não estou a ler com o nome, dos ministros da Comunidade Europeia. Foi feito um congresso em Otava também. Portanto, nós fomos convidados para representar o Fado da cultura portuguesa em Otava para os ministros da Comunidade Europeia que fizeram o congresso em Otava. Nós fomos tocar também aqui no centro da cidade para um evento de muitos ministros, que estavam lá todas as figuras públicas, ou quase todas. Foi um evento também muito grande, aí foi um evento muito grande. Tivemos também um diplomata português que se encontra na Austrália presentemente, que foi particular, foi portanto em casa dele, foi um diplomata que nos admirou e nos convidou para ir fazer um evento de Fado em casa dele e para os convidados especiais. Nós temos também outros eventos de casas de cultura que becoados, também muito interessantes e temos passado assim. Vocês têm um palmarés muito rico. Estou sempre disposto para vos informar sobre a compra ou venda da sua propriedade. Disposto a vos servir sem problemas e a vos assistir para melhor vos servir, com um serviço impecável. Para qualquer pergunta ou informação, contacte a Augusto Fernandes para o 514-992-6938. Começaria Sá e Filhos tem sempre produtos de alta qualidade, vindo de Portugal e não só. Temos uma grande variedade de carnes de alta qualidade, frutas e legumes fresquinhas para os nossos clientes. E especiais a todas as semanas. Quando vêm ao Sá e Filhos, vocês não são só clientes, fazem parte da nossa família. Paulo Gomes e Liberto Medeiros, falem-me então do vosso projeto. Portanto, em primeiro lugar, antes de falar a sócio muito rápido do nosso projeto, só quero lembrar que o Liberto Medeiros é um grande compositor de música e, derivado ao Covid, nós estivemos parados, num por um lado, e estivemos a trabalhar forte por outro. Está a sair um novo CD, um novo álbum, com música composta aqui por... Será para breve? Para quando, mais ou menos? Provavelmente, eu penso que dentro de dois meses, dois, três meses, é capaz de estar finalizado, portanto, em apresentação ao público. É um CD de música, portanto, clássica, em que o Liberto Medeiros transpôs a música clássica para a guitarra portuguesa, acompanhada com a guitarra clássica, com a viola clássica, com a guitarra clássica. Este projeto está para sair muito breve, foi um trabalho que nós fizemos, que temos tentado a fazer durante esta época do Covid, que não existe mais lá nenhum. E, agora, o nosso futuro projeto, que é, para isso, a base fundamental que nós estamos aqui hoje, é, realmente, manter o FAD vivo na nossa comunidade portuguesa. Como sabem, o FAD não temos patrocínio, portanto, de parte alguma. Então, portanto, o que nós pedimos é a colaboração das instituições portuguesas, que não esqueçam o FAD, que procurem fazer um ou dois eventos de FAD por ano, para manter vivo este tipo de cultura e este tipo de arte portuguesa, que é muito bonita. E o nosso objetivo principal, o nosso objetivo número um aqui, é incentivar as pessoas que gostam de cantar, muito provavelmente os jovens que, por vezes, nunca tentaram, nunca experimentaram, e têm uma certa e determinada, um certo e determinado receio, aquilo que nós chamamos daquele tipo de vergonha, de experimentar. Não hesitem, contactem connosco, meu nome é Paulo Gomes, Podem contactar com a voz de Montreal, aqui para o número de telefone 514-284-1813 Podem contactar, para mim, Paulo Gomes, ao 438-923-2116 Portanto, se precisarem de mais informações, entrar em contato aqui com a voz de Montreal. E o objetivo número um é este tipo de pessoas que nós andamos à procura para mostrar novos talentos, novas figuras na nossa comunidade portuguesa. Nós pedíamos a colaboração a estas instituições e incentivar as pessoas e os jovens que gostariam do FAD, FAD e a música popular, para se juntarem a nós, entrarem em contato connosco. Se por acaso não têm a certeza se será um ato positivo ou negativo, experimentam, não terem vergonha, não terem receio de experimentar. Nunca se perde nada, nunca se perde nada. E, ao mesmo tempo, também estamos aqui para, se houverem pessoas que queiram fazer inventos de FAD em particular, uma vez que, derivada a situação que nós estamos a passar hoje, é terrível, não é? Que todos nós estamos a... Portanto, a parte do acontecimento que se está a passar, se houver pessoas que queiram fazer inventos de FAD em particular, nós estamos aqui para ajudar tudo o que for possível da nossa parte para manter vivo este, realmente, este tipo de arte e tipo de cultura da nossa comunidade portuguesa. Acho que é um bom projeto da vossa parte, é um sentimento para as pessoas que gostam do FAD, que se aventurem, que vejam, que têm habilidade para cantar o FAD. Eu só queria... Venham contactar-nos. Eu só queria acrescentar aqui mais um pequeno ponto. É que nós, na nossa comunidade portuguesa, felizmente e graças a Deus, somos muito privilegiados em grandes vozes portuguesas. Nós temos aqui artistas, não vou estar, portanto, a nomear, porque posso-nos esquecer de alguém e ser um insulto, não é? E, quer seja A, quer seja B ou quer seja C, nós temos o grande privilégio de não termos vergonha, mas é que eu digo isto mesmo de voz alta, não termos vergonha de apresentar os nossos talentos em palco, grandes vozes muito bonitas. Eu trabalho com o Marta Raposo, pois está claro que é normal que eu goste muito da voz da Marta Raposo, gosto das outras tal, igual, igual. É muito normal que as pessoas tenham uma certa necessidade de ver novos talentos, novas figuras, novas personalidades em cima de um palco para realmente dar aquela energia que precisa, portanto, o nosso fado de manter-se vivo. E é por isso que nós estamos aqui, as pessoas que não têm músicos e que procurem e que se queiram juntar a nós, o Libertos Medeiros é um músico extraordinário, um homem que completou um grande diploma de músico na Universidade de McGill. Nós estamos aqui para ajudar a nossa comunidade e manter vivo, portanto, o fado na nossa comunidade. e da mesma parte, eu pedia também a todas as organizações portuguesas que não se esqueçam que este tipo de invento é muito bonito, este tipo de arte, não deixarem morrer isto aqui em Montreal. Infelizmente, agora com esta pandemia está tudo paralisado. Nós sabemos que mandar vir artistas de Portugal para aqui têm custos elevados, não é, com a... Estamos a esquecer a prata da casa, que é isso que queres dizer. Exatamente, a prata da casa que fica, portanto, monetariamente muito mais favorável. E nós temos capacidade para isso. Nós temos capacidade para isso. Inclusivemente, há aí vozes muito bonitas e que são capazes de cantar o fado. Isso naturalmente por um acanhamento ou naturalmente até por não terem acompanhamento, não é? Sim, sim, sim. Isso é um bom projeto da vossa parte. Essas pessoas que realmente pensam, que realmente têm voz para a fado, que venham experimentar. Sim, sim, não hesitem. Nós estamos aqui para ajudar. Como eu insisto mais uma vez, ponham lá o receio e a vergonha de lado e não hesitem em pegar o telefone, entrar em contato connosco e nós experimentar não custa nada e nós estamos aqui para trabalhar e não deixar esquecer essa linda e bonita arte que nós temos portuguesa. Exatamente. Importa-te de repetir o número de telefone para que as pessoas, alguém interessado, comunique connosco ou contigo e com o universo? Exatamente. Portanto, aqui da Voz de Montreal, o número de telefone é o 514-284-1813. O meu número de telefone, Paulo Gomes, é o 438-213-216. O que importas, Liberto, Liberto Medeiros, também indicar o teu número de telefone? Bom, por mais informações sobre essa grande oportunidade, para aquele que se... Então, que é que lembra-me de um gosto, que dizia que gostava, sim, experimentar, cantar um fado, mas eu não sei, não conheço músicos e estamos aqui por isso, mano. Portanto, estás plenamente de acordo em associar alguém que necessite de qualquer luz sobre a música, sobre o fado, Inclusive, até sobre a guitarra. Fazer isso, porque a voz, a música, enriquece, 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 enriquece a nossa vida. Eu queria dizer, enriquece a nossa vida. Enriquece a nossa vida. Eu queria dizer, enriquece o nosso sangue. E é muito saudável. E o que a gente gostava de fazer isso, é continuar essa música, essa tradição portuguesa, aqui em Montreal, principalmente em Montreal. Para abrir essas casas, que eu gosto de fazer, casas assim, aniversários, com a nossa música, o fado que a gente faz vários. O meu, o que gosto mais, é tocar para a gente que faz aniversários privados. Então, aquela coisa, o fado dentro de uma casa muito íntima, eu gosto de ver aquilo que é a nossa tradição, dentro da cultura portuguesa. A nossa tradição de fadistas, não acaba, continua viva. E o vosso objetivo é que este fado continue o viva na nossa comunidade. É isso que nós desejamos. Muito obrigado por a vossa presença. O contato aqui do João, o contato com o teu telefone, ou... Pode, pode... Pode repetir o teu número do telefone. Pode contar 514-284-183, o telefone do Paulo, quem quer, tome o telefone, 514-386-0308. E estamos aqui para ajudar aqueles e para ser músicos para aqueles que precisem de músicos e a gente... Estamos aqui para isso. Muito obrigado pela vossa pequena entrevista. Obrigado, Ló. Muito obrigado pelo vosso projeto e espero que na comunidade que corresponda à vossa vontade e que no futuro o nosso fado não morra. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado à vossa. Obrigado. 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 O Duo Remax com Steven André Gonçalves e David Ferrara estão aqui para vos ajudar na venda da sua propriedade. Nós ocupamos-nos de tudo para uma boa venda para si. Olá, meus amigos. Daqui fala o vosso amigo Tony Michael. Espero que estejam todos bem. Muita paz, muita saúde, é o que é preciso neste momento. Queria desejar festejar um feliz aniversário à voz de Portugal. São 60 anos, é muita coisa, muita edição. Sempre a dar-nos informações da nossa comunidade portuguesa aqui em Montreal, Canadá e não só, pelo mundo fora. Era para me estar todos juntos a fazer uma grande festa, grandiosa festa que este jornal A Voz Portugal bem merece, mas não podemos. Portanto, da nossa parte estamos todos aqui de alma e coração, todos com vocês a dar muita música, muita alegria. Muito obrigado ao Silvio pelo convite. Força, amigo. E da minha parte aqui vai três musiquinhas, espero que gostem. Não se esqueçam de deixar um likezinho. É recompensa. A gente bem merece e vocês também. Espero que divirtem-se. Bem-haja a todos. Um abraço ao vosso amigo Tony Michael. Tchau. Não posso ficar a imaginar que para onde foras tu não vais voltar. Nunca foi segredo eu sempre tive medo mais tarde ou mais cedo eu ia sofrer. Não posso ficar aqui sempre a chorar não sabes como eu a manter o olhar nunca foi segredo. Nunca foi segredo eu sempre tive medo de um dia te perder. Eu quero ter o teu amor sempre comigo eu quero ter o teu amor e estar contigo quando chorar que seja de felicidade vem tu seres então se és minha e o meu abrigo eu quero ter o teu amor sempre comigo eu quero ter o teu amor e estar contigo que o que todos vejam que eu tenho vai dar então se és minha e o meu abrigo não posso ficar aqui sempre a chorar não sabes como eu a manter o olhar nunca foi segredo eu sempre tive medo de um dia te perder eu quero ter o teu amor sempre comigo eu quero ter o teu amor e estar contigo quero que todos vejam que eu tenho vaidade vem tu seres minha e o meu abrigo eu quero ter o teu amor mas tu não quiseste acreditar o teu coração agora chora eu vou-me embora para não voltar sei que tu pensavas que eu não tinha a coragem para te abandonar mas fico a saber o que é agora chegou a hora de te deixar coração esquecido porque choras tenho pena mas não vou ficar já não és amor da minha vida porque agora vou ter em teu lugar coração esquecido porque choras se me provocaste tanta dor já não és amor da minha vida vida e agora ori